Pronto, a obra de arte, uma menininha chamada Emily. Ah, não, 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 cadê aqui? Faz aqui. Emily. A obra de arte de Emily. Hum, que obra de arte mais linda. Vem se fez esses aqui, ficou parecendo uma porta. E agora? E agora o que? Deixa eu filmar a outra obra de arte atrás da porta. Abra ali a porta pra me vir uma outra obra de arte. Oh, que obra de arte mais linda. Agora amanhã vai filmar outra obra de arte. Fica a becinha do Cearense ali passando. Tchau. Tchau. Outra obra de arte. Essa boneca é do tamanho de Emily. Meu tamanho. Outra obra de arte. Tchau. Oh. Cancetinha pro madrug... Cancetinha pro madruguinha. Quanta obra de arte essa menina fez? Pequinha passinho. Beijinho. Tchau, tchau. Тchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.